As máquinas modernas desta cozinha industrial auxiliam o preparo dos pães de hambúrgueres. Misturam os ingredientes com a farinha e agilizam um trabalho que era feito somente à mão. Mas o toque artesanal está em todo o processo de produção. Na massa, no sabor, na fórmula caseira criada na década de 60 pelo tio do seu Léo e pelo bisavô de Guilherme. Na época não existia toda essa modernidade. A fábrica ficava na Avenida Angélica e tinha apenas 10 funcionários. Foi de lá que saíram os primeiros pães de hambúrgueres produzidos por uma empresa nacional. Comecei a fazer parte desde a fundação da firma, que tinha o meu tio no meio da sociedade. Então sempre acompanhei ele na farmificadora, em todo o tempo. Até depois de 30 anos que eu comecei a participar da firma. Aí então eu faço a minha parte em função da produção. O pessoal que trabalha na produção sempre acompanho tudo. Controlo em parte as coisas tudo por aqui. Sou a minha responsabilidade. De lá pra cá a panificadora cresceu. E a fábrica mudou para um espaço amplo da Vila Deodoro, próximo à região do Cambuci. A demanda aumentou e os pães passaram a ser comercializados em toda a capital paulista, região metropolitana e interior do estado. E além do tradicional, a panificadora começou a produzir outros tipos de pães de hambúrgueres. Em 2016 só tinha 5 ou 6 tipos de pães. A gente começou a fazer uma pesquisa com os próprios clientes, os pães que eles gostariam de utilizar. E a gente colocou o australiano, brioche, ciabata, ciabata hambúrguer, hambúrguer de pimenta, pra ter um giro melhor e os clientes estão comprando muito, estão adorando. Estes pães artesanais saem daqui e vão direto para as principais hamburguerias e lanchonetes de São Paulo. A fábrica chega a produzir 10 mil pães por dia. E todo esse sucesso vem de uma fórmula desenvolvida pelos fundadores da panificadora há 60 anos. O diretor financeiro e administrativo da empresa diz que investir em tecnologia é importante para a panificadora acompanhar a evolução do mercado. Investimos em tecnologia, esse ano a gente comprou uma máquina de etiquetar pra ajudar a melhorar o desempenho do pessoal da embalagem e tiramos aquelas etiquetadoras antigas, que era manual. E também investimos num sistema novo pra agilizar melhor o atendimento com o cliente e pra não ficar tão de espera e o financeiro nosso girar mais. Hoje com 40 colaboradores, a panificadora é uma mistura de tradição e inovação. Com clientes fiéis que compram direto da fábrica desde a fundação, funcionários que entraram jovens e estão para se aposentar e uma geração nova de colaboradores e empreendedores que estão no ramo de hamburguerias e confiam na qualidade dos pães produzidos aqui. Nosso diferencial é a matéria-prima, que é de alta qualidade. A nossa fórmula que vem desde quando foi inaugurada, sem alteração, sem conservantes, nem tipo de produto químico. E isso mantém o pão diferente em questão de sabor, de umidade, formato, o visual dele, realmente é incomparável. Já são 60 anos de pães de hambúrgueres quentinhos saindo do forno. A empresa, que passa de geração para geração, continua a todo vapor e a produção não vai parar.